Olá amigos do SBT News, a nossa equipe está aqui na Expo Bet para acompanhar a maior feira do setor da América Latina e aqui ao meu lado o influenciador, o Pedro Lucas o Pedrão das Betes, né Pedro? Você estava me dizendo que você foi um desbravador 20 anos atrás, foi um dos primeiros a começar a apostar em apostas esportivas conta um pouquinho desse teu começo Realmente tem muito tempo, são 20 anos comemorei 20 anos semana passada e assim, totalmente diferente do que a gente vê hoje lá atrás era um mercado completamente diferente na questão de depositar dinheiro até mesmo o uso do site, imagina que em 2004 quando eu comecei, até a internet era totalmente diferente do que é hoje Era discada até, né? Sim, sim Então assim, era um mundo totalmente diferente e a gente vê o que se tornou o mercado, né? A gente está num evento igual a esse com a presença de mais de 250 expositores e uma multidão aqui É muito gratificante para quem esteve lá atrás como eu, né? Legal E hoje você é um influencer E você dá dicas, caminhos para quem quer começar a apostar Como é que é esse teu trabalho? Vamos tentar exemplificar Por exemplo, na semana que vem, final de semana que vem tem rodada do Campeonato Brasileiro Série A, tem 10 jogos Como é que você faz para ajudar os teus fãs? Tem um jogo aí Criciúma e Vasco No sábado, 4 da tarde Você analisa a situação dos times na tabela Você analisa o histórico, onde vai ser o jogo Porque você estava me falando O que eu preciso entender, mais de futebol ou mais de matemática? É, sempre o apostador profissional Ele vai jogar contra as estatísticas Ele vai usar as estatísticas Mas trabalhar contra a casa de apostas nas estatísticas Entendeu? Então assim, todo evento Seja a vitória de um time Ou hoje temos diversas outras opções Ele tem uma probabilidade de acontecer E aí é uma pessoa Hoje tem auxílio de inteligência artificial Que vai estabelecer ali qual é a probabilidade de acontecer Qual é a probabilidade do Criciúma ganhar Qual é a probabilidade do Vasco ganhar E em cima disso O que é o papel do apostador profissional? Entender É virar e falar Cara, eu acho que aqui está errado Ele tem a sua base ali de estudos Que é estatísticas anteriores É lesões São vários fatores que o apostador leva em consideração Mas ele sempre vai tentar Ir numa aposta que a recompensa está maior que o risco Se ele trabalha dessa forma Ou seja, está pagando mais do que deveria Se uma aposta paga, por exemplo, 2 E pelo meu cálculo de probabilidade Ela tinha que estar pagando 1,50 Eu estou na vantagem Isso, no longo prazo eu vou ganhar É diferente de eu achar que o time vai ganhar Entendi A gente trabalha em cima das probabilidades Outra opção que eu ia te perguntar No futebol, diferente do basquete E de outros esportes Tem o empate Tem o empate Tem a possibilidade do empate É... Digamos assim Para um time ganhar do outro Ele tem que, teoricamente, jogar melhor que o outro Né? Agora o empate Ele tem, talvez, duas possibilidades Os dois times jogarem mal Pode dar empate E os dois times jogarem bem E dá empate O empate Estatisticamente Leva mais vantagem do que a vitória de algum time? Normalmente, não Normalmente A não ser que tenha um confronto muito equilibrado Né? Sempre você tem um time favorito Que é Uma probabilidade maior de acontecer Aquele evento E o empate Acontece muitas vezes Mas é Menor A probabilidade dele acontecer Normalmente, né? Entendi E Hoje Mesmo no futebol Você tem outras opções Que não tem o empate Que seria, por exemplo Os jogadores usam muito De apostar Ah, vamos apostar Se vai ter mais de dois e meio gols no jogo Ou menos Entendi Que aí não tem um empate Então você vai colocar Ah, se tiver três gols Se eu colocar mais de dois e meio Se naquele jogo tiver três gols Eu ganho Se tiver dois gols Um a um Eu perdi Qual dos esportes é o mais difícil O mais desafiador de apostar? A NBA, por exemplo? Eu Quando comecei Há 20 anos atrás A gente não tinha Muita informação Para se apostar Nos esportes Brasileiros No futebol Então Quando eu comecei Eu me especializei Sou até hoje Especialista nos esportes americanos Então eu tenho uma facilidade maior De apostar Em beisebol Futebol americano E basquete Tem algumas premiações Ao redor do mundo De segundo melhor apostador do mundo Em 2016 Tudo isso Me dedicando aos esportes americanos E o futebol eu faço Porque eu gosto muito de futebol Sou torcedor Torce para o time Pode revelar? Torce para o galo Ah, você torce para o galo? Sim Olha só, hein? Sou de Belo Horizonte Torço para o Atlético Tenho tatuagem do Atlético Tem tatuagem do Atlético? Ah, então agora eu tenho que mostrar isso aí, né? Bom, primeiro eu queria mostrar o teu blazer Que eu achei o máximo esse blazer Você pode levantar e mostrar esse blazer para a gente aí? Olha só, hein? O que é? O que significa isso aqui? Ah, é uma cobra Uma cobra coral? É estiloso, hein, meu? É estiloso, hein? E agora você tem que mostrar essa tatuagem do galo aí Tatuagem tem que tirar Eu seguro teu microfone, né aqui? Vai lá Aí Mostra ali para aquela câmera Olha só, hein? Torcedor do galo Para você, quem que é o maior ídolo da história do galo? Pode botar o blazer O Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho Gaúcho É o que eu mais gosto É o que você mais gosta? Sim Foi um momento de transformação do Atlético, né? O Hulk não passou ele ainda, não? Sim, é uma dúvida dos dois Mas é... Eu sou muito fã dos dois Mas é porque eu vejo que o Ronaldinho foi um momento de transformação do Atlético De tirar ele daquele time ali Que disputava sempre, mas estava ali como um time campeão Entendi Legal Pedro, para terminar, eu ia pedir para você dar uma última dica Uma dica essencial para quem quer apostar Cara, uma dica que eu sempre dei Desde quando eu comecei a ensinar as pessoas sobre a aposta em 2007 É o seguinte Nunca confie em coisa muito fácil Nunca tente ser muito esperto, sabe? Porque sempre nesse mercado Quando as pessoas tentam dar uma de esperto Acaba que... Acaba tendo problema dentro do mercado Então, é melhor Pé no chão Fazer as coisas com tranquilidade Para não ter problema Legal Obrigado Valeu e sorte para o Galo Valeu